A vice-presidenta do PCdoB, Luciana Santos, se reelegeu nestas eleições como a única deputada mulher pelo seu estado, Pernambuco. Agora cumprirá seu segundo mandato. Nós vimos nestas eleições uma campanha em feroz da grande mídia contra a presidenta Dilma. Como você avalia a luta pela regulamentação da comunicação? Talvez nós tenhamos assistido a eleição mais acirrada, mais polarizada, com um corte de classe evidente que foram essas eleições, mas com resquícios de conservadurismo, de autoritarismo, de golpismo, muito evidentes. Setores conservadores que antes não assumiam muitas das posições se arvoraram com muito mais audácia para fazer um tipo de enfrentamento rebaixado, conservador. E acho que um dos estímulos para que isso acontecesse foi, sem dúvida, o papel da grande mídia brasileira que é influenciada por esse pensamento mais conservador. Basta dizer o que aconteceu na véspera da eleição. Na véspera da eleição houve uma verdadeira armação dos setores conservadores do país, que ainda detêm o poder político no país, apesar do ciclo político liderado por Lula, das forças progressistas do país que estão sob o comando do governo há 12 anos. Uma coisa é você ter governo, outra coisa é você ter poder real. E, de fato, nós assistimos à tentativa do maior golpe mais recente da democracia brasileira. Porque nós tivemos uma revista que botou na capa, antecipou sua edição, botou na capa uma mentira. Nas redes sociais, na véspera da eleição, chegaram a matar o doleiro pelas redes sociais. Uma evidente armação para poder ganhar as eleições no tapetão. Então, acho que essa foi uma demonstração cabal até onde se pode chegar para poder golpear a democracia brasileira. E nós precisamos reagir com muita força. E foi assim que a nossa presidenta Dilma fez. Acusou essa tentativa, denunciou esse tipo de tentativa. E, felizmente, nós tivemos a vitória, apesar desse massacre, porque é um massacre midiático muito forte, de desconstrução de todos os avanços e conquistas que são reais, de inclusão social, de enfrentamento da desigualdade regional, do maior poder de compra, de acesso às universidades, de garantias para que se enfrentasse a desigualdade regional. Há 15 dias das eleições, nós vimos a transposição do Rio São Francisco levar água a regiões que estão sendo vitimadas pela seca, pela pior seca do semiárido. E nós vimos a água chegar por força de obras estruturantes que vão enfrentando essa situação. Então, foi essa ação real, objetiva, da chamada realidade concreta, que fez com que, apesar de todo o massacre, de ideias, do massacre midiático, a gente tenha conseguido ganhar as eleições. Mas não é possível nós garantirmos a democracia desse jeito. As ideias e a informação têm que circular livremente. Liberdade de expressão significa que os veículos que circulam as informações, eles não podem ter um sistema de comunicação que ele é comercial, que ele é privado. Porque é óbvio que vai refletir o pensamento dos donos dos veículos de comunicação. Então, nós temos que respeitar a Constituição brasileira, fazer valer a Constituição brasileira. A Constituição brasileira prevê um sistema de comunicação que seja público, estatal e privado. Infelizmente, historicamente, no Brasil prevaleceu o sistema privado de comunicação. E nós temos que dar um passo adiante. Ainda bem que a presidenta Dilma tem levantado isso com mais ênfase, principalmente das eleições para cá, que é preciso haver o controle econômico dos meios de comunicação, porque isso está previsto na Constituição brasileira. A Constituição brasileira é explícita, ela proíbe o monopólio. E é esse o enfrentamento que vai ser necessário fazer, com grande debate nas ruas. Aliás, as manifestações de junho de 2013 não foram só uma manifestação que revelaram insatisfação com a qualidade de vida ou com a qualidade dos serviços públicos nos centros urbanos. Também nas manifestações de junho de 2013 se revelou uma crise de representatividade e contestação dos veículos de comunicação também. Então, revela que há um clamor na perspectiva de que se democratize a livre opinião, assim como acontece nas redes sociais, que são veículos importantes da liberdade de expressão. E quem mais defende, portanto, essa livre opinião é exatamente os setores progressistas que querem garantir um direito básico das pessoas, que é o direito à livre informação no nosso país. Ok, Luciana, obrigada. Parabéns pelo êxito nessas eleições e até mais. Eu que agradeço e parabenizo todo o pessoal do Vermelho pela grande colaboração que tem dado ao debate de ideias no Brasil. Obrigada. 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 Obrigada.